No caso da Praia Grande, o movimento foi tranquilo nessa manhã de véspera de Natal. Bom para quem decidiu fazer nesse dia um passeio por Alcântara, como o Elias e a família dele. Vamos dar uma volta, conhecer um pouco da história, das belezas da arquitetura, culinária. É um passeio especial. Quer dizer, vai dar tempo de chegar aqui e já se preparar para ser... Para ser do Natal, que já estão preparando ali para a gente. Nesta segunda-feira, foram quatro viagens partindo da capital com destino à cidade histórica de Alcântara. O trajeto, que dura entre uma hora e uma hora e meia, é feito em embarcações como essa. O Silvio chegou bem cedo no cais para garantir a vaga na viagem das 10 horas da manhã. A ceia será na companhia de toda a família. O risco de lotar é grande nesse período. A procura é grande e a gente tem que se adiantar. Aí, claro, a família também mora lá? Mora sim, já está aguardando para a gente comemorar o Natal juntos. Outra maneira de viajar para os municípios da Baixada é por meio destes ônibus, que ficam à espera de passageiros neste ponto do anel viário e embarcam nos ferribotes. Vamos entrar em um dos ônibus que está seguindo para a Baixada Maranhense. Esse aqui, por exemplo, está indo para Pinheiro. E aqui algumas pessoas já estão sentadas, posicionadas para a viagem. Você, por exemplo, está indo encontrar com toda a família? Sim, com certeza. Estou indo encontrar com toda a família, com meus filhos que estão me esperando. Quem deixou para viajar nesta véspera de Natal não enfrentou tanto tumulto. Muita gente antecipou a ida para o interior. Hoje já diminui o fluxo de gente para o interior. Hoje já tem menos gente? Menos, menos. Mas nos dias que antecederam aí, no final de semana, teve muito mais gente? Bastante. Muita gente no interior. Muita gente com destino a Pinheiro? Isso, Pinheiro. O importante mesmo é chegar a tempo para curtir a ceia ao lado de familiares e amigos. Aproveitar as férias. Tirar as férias e a gente vai passar o Natazão lá com a família. Já vai para passar o Natal, o Ano Novo? Tudo, tudo misturado. Fazer só uma coisa. E aí fica lá até quando? Agora só venho depois da virada do ano com a família.